Nos últimos meses, Itajaí está passando por uma grande mudança, ou grandes mudanças no trânsito. As mais recentes foram os binários implantados na cidade. Mas agora uma nova mudança é a retirada das vagas de estacionamento, bem na orla da Praia de Cabeçudas. No local foi criada uma ciclofaixa. Desde o fim de semana, quem passa pela Praia de Cabeçudas em Itajaí nota que algo está diferente. Todo o estacionamento da orla foi retirado e no local foi criada uma ciclofaixa de cerca de 700 metros, com largura de 2 metros e meio. Essa etapa faz parte de um grande projeto para a implantação de ciclofaixa ao longo de toda a orla de Itajaí. A ideia é que as pessoas que estão circulando com bicicleta lá na Avenida Beira Rio possam fazer esse trajeto até aqui de forma segura. Mas toda mudança gera polêmica. O projeto de expansão da malha cicloviária de Itajaí prevê que da Beira Rio até o caminho de Cabeçudas chegue a 4,5 km de faixa exclusiva para ciclistas, com aumento de 1 km do que existia até então. Dois trechos estão em obras. Aqui na orla de Cabeçudas, a Codetran vai terminar ainda a sinalização e colocar tachões para garantir que os carros não possam invadir a faixa. O maior problema é que com a retirada das vagas da rua, os turistas que vierem de carro vão encontrar mais dificuldade para estacionar, já que em muitas ruas paralelas não é permitido o estacionamento. Existem terrenos nos arredores que são usados como estacionamentos privados, mas no verão passado a média de preços já era bem alta, cobrando 30 reais dos motoristas. Nós tivemos uma conversa já com o corpo técnico da prefeitura sobre essa falta de vagas que vai ter aqui, essa supressão de 70 vagas, então temos essa iniciativa, temos essa vontade de buscar um terreno aqui na região de Cabeçudas para que as pessoas consigam colocar os seus veículos lá dentro. A mudança foi debatida antes pela comunidade, por meio da Associação de Moradores do Bairro Cabeçudas. A Associação de Moradores de Cabeçudas é absolutamente favorável a essa obra, até porque ela está ensejando um desejo da própria comunidade. O número de vagas disponíveis realmente para banhistas é muito pequeno, nós temos cerca de 70 vagas aqui na orla e a maioria delas é ocupada, por incrível que pareça, por comerciantes e pelos próprios moradores que estacionam na frente dos seus prédios, das suas casas. Então, quando os banhistas vêm para cá, especialmente no verão, eles estacionam, já estacionam aqui nos estacionamentos que tem aqui no bairro e nas ruas paralelas e transversais. Agora é só esperar para saber como o público vai lidar com a mudança, mas para isso será preciso chegar a temporada de verão. E já está logo ali a temporada de verão e a gente continua acompanhando.